Música Estamos de volta com você nesse momento e nós vamos hoje falar sobre um atributo muito forte, muito tremendo do nosso Deus. Está aqui, eu estava vendo aqui na minha Bíblia, a minha Bíblia de estudo, e aqui fala sobre a longanimidade, a paciência, é um atributo de Deus muito grande, que é a sua longa... Deus é longânimo, Deus é paciente. O julgamento de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que não servem Ele, é certo. Porque nós podemos dizer, Deus é longânimo, Deus é. Mas isso não quer dizer que o julgamento dEle está sendo anulado, não. Na realidade, Deus é longânimo, mas o julgamento dEle é certo. Olha o que diz em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 2. Então Deus está falando aqui, a palavra dEle, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é um juiz que julgou e Ele vai colocar as coisas no lugar. O versículo 11 fala assim, Vi o céu aberto. Estou aqui em Apocalipse, capítulo 19, li o versículo 2. Agora o versículo 11. Eu vi o céu aberto. E eis que um cavalo branco vinha. E o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Deus é chamado de longânimo, porque seu julgamento não é imediato. Sim, Ele virá julgar, mas o julgamento de Deus não é uma coisa rápida, imediata, que agora, nesse momento, está acontecendo. Por isso, Ele é chamado de um Deus paciente. Ele espera. Ele espera você se arrepender. Ele espera você reconhecer quem Ele é. Ele espera com paciência. O julgamento virá. Mas Ele espera, Ele não faz esse julgamento imediato, justamente para te dar uma oportunidade. Para te dar uma chance. Para te dar um momento de você reconhecer que Ele é Deus. E que Ele é bom. Então, isso constitui a longanilidade de Deus. Essa espera de Deus. Essa paciência. E pense em alguém que não precisava fazer isso ou ser assim. Porque nós, que somos humanos, falhos, interfeitos, exigimos coisas, situações, do nosso jeito, na nossa hora, imediato. Vamos dar um jeito, vamos fazer e não vamos ter paciência nenhuma. Mas Deus, que é Deus, poderia agir assim. Mas não. Ele espera. Esse é um atributo maravilhoso de Deus. Porque hoje, Deus está esperando. Não está agindo imediato com o julgar dEle. É certo, Ele virá. Mas Ele está dando esse tempo de você se arrepender, de você reconhecer. Então, isso é muito tremendo. E a gente pode ver isso, aqui que eu estou falando para você, sem base. Não somente aqui, quando nós falamos que Deus virá, porque é certo o julgamento dEle. Mas não é de imediato, porque Ele está dando um tempo. Ele está fazendo você. Ele espera por você. Ele é paciente com você. Isaías, capítulo 42, fala dessa paciência com o povo dEle. O povo de Israel. Veja o que diz aqui, no versículo 14, de Isaías 42. Por muito tempo me calei, disse o Senhor. Eu estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como uma parturiente, uma mulher que está dando à luz. E ao mesmo tempo ofegarei e estarei baforido. Os montes e ozeiros devastarei e toda sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. E lá eu vou fazê-los andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos vou tornar planos. Estas coisas lhes farei e jamais lhes desampararei. Deus está falando, eu vou consertar os caminhos. Para você que tem orado pela tua família, Deus o longânimo, ouvindo a tua oração. Ele vai salvar a tua família. Não vai colocar o jugo dele, ele vai esperar. Ele é um Deus paciente, que espera. E o que você vai fazer nesse momento onde Deus está esperando, onde Deus é longânimo, paciente? Você vai fazer o máximo possível para levar pessoas a Ele. Orar pela salvação, libertação. Você sabe que Deus está no tempo de espera. Então você vai fazer a tua parte. Eu tenho feito a minha. Eu oro, jejuo, busco. Falar de Jesus, orar pelas pessoas, levá-las a Deus. E aqui Deus está falando sobre a nação de Israel, que Ele foi paciente com ela, sabe? Endireitando os caminhos. Na realidade, Ele espera aqui, Ele está fazendo uma intervenção a favor do povo dEle. Então nesse momento onde Deus está paciente, longânimo, é um tempo onde Ele está dando um tempo para você vir a Ele, conhecer Ele, para que Ele venha intervir na tua vida. É isso que Deus quer. Deus quer intervir na história da tua circunstância e da tua vida. Olha esse pensamento aqui. Deus espera não para ver o que acontece. Por isso que nós esperamos. A gente espera para ver o que vai acontecer. Não é assim? Ah, eu estou esperando para ver no que vai dar essa situação. No que vai acontecer com este filho ou com esta pessoa. Porque a gente espera para ver. Deus não precisa esperar para ver. Ele sabe o que vai acontecer. Então essa longanimidade de Deus não é esperar para ver. Deus já sabe. Então Ele não é longânimo para ver, não. Ele já sabe todas as coisas. Ele não é como a gente. Não meça Deus pela tua... Pela pessoa que você é, o que eu sou. Então Deus, Ele não espera, né, para ver o que vai acontecer. Ele não é longânimo para aguardar. Não tem esse fator surpresa para Deus. Porque Deus já sabe de todas as coisas. Ele não espera, né, Ele espera, mas não para ver a situação mais claramente, como você e eu. Ah, eu estou esperando aqui o desenrolar disso, porque eu vou ver claramente o que vai acontecer. Deus não precisa disso. Deus não é longânimo, esperando, paciente, para ver como é que vai clarear essa situação. Ele vê tudo perfeitamente. É como você e eu, que não enxergamos o amanhã. Não sabemos o que vai acontecer. Temos que esperar para que tudo se clareie. Para Deus não há isso. Porque Deus sabe de tudo. O nosso amanhã, Ele sabe. Você está entendendo? Então não pense que Deus não sabe, Deus está assim, está assado. Não. Deus conhece todas as coisas. E Deus também não espera para obter mais informações. Ah, Deus está esperando porque está esperando conhecer um pouco mais, esperar os negócios desenvolverem um pouco mais, ter mais informações. Porque é assim que eu e você somos. A gente espera umas circunstâncias, para a gente obter mais informações. Porque quanto mais o tempo passa, mais ciente de alguns fatos, nós nos tornaremos. Mas Deus não é igual a gente. Então Deus não espera para conhecer mais alguns fatos. Porque Ele já sabe tudo. Deus sabe tudo. Mas mesmo assim, Ele espera. Essa longanimidade de Deus requer uma espera dEle. Ele não está agindo com o julgar imediato. Ele está esperando. E sabe por que Deus espera? Agora te prepara para essa boa notícia. Porque hoje nós estamos aqui abrindo a Bíblia para pregar boas novas. A Bíblia é um livro de esperança. Porque Deus é um Deus de esperança. A Bíblia é um livro de boas novas. Porque Deus é bom. Tudo que vem dEle é bom. E Deus fala para você hoje o seguinte. A prioridade de Deus não é... A primeira prioridade de Deus não é julgar. Não é o julgamento. Porque tem pessoas que acham que Deus está ali para esmagar elas, acabar com elas. Ah, Deus vai te pegar, hein? Deus vai te colocar ali. Essa não é a primeira prioridade de Deus. A prioridade de Deus é autorrevelação. A primeira coisa que Deus quer é se revelar a você e a mim. Deus quer revelar o amor dEle por você. O cuidado dEle, a fidelidade dEle. O plano de salvação que Ele tem para você. Ele quer revelar quem Ele é na tua vida. Então não pense que o primeiro plano de Deus é julgar você. Primeiro Deus quer acabar comigo. Não, Senhor. O primeiro plano que Deus tem para você é autorrevelação de quem Ele é. Ele quer ser conhecido individualmente por você. Quando todos falam ali que todos venham a conhecer a Deus, a gente tem aquela impressão que é um mar de gente. E é. Deus quer muitas pessoas. Ele ama todos. Mas Ele quer um relacionamento individual com cada um. Está entendendo? Então eu vou voltar aqui. Por que a prioridade de Deus é autorrevelação e não julgamento? Isso aqui vai esclarecer algumas pessoas hoje. Que acham que a prioridade de Deus é julgar. Não é não. A prioridade de Deus é se revelar a nós. Revelar seu carinho, seu amor, seu perdão, sua graça, sua misericórdia, sua paciência, sua benignidade, sua paz, sua alegria, seu caráter, quem Ele é. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis. Deus não brinca de pique-esconde com ninguém. Deus não se faz de difícil. Deus só quer que você o busque. Para que você o encontre. E a prioridade na lista de Deus não é te julgar. É você conhecê-lo. Ele quer se auto-revelar a você. Revelar tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem. Ele é amável, perdoador. Deus tem, sabe, inúmeras chances e oportunidades de Ele te dar. E hoje Ele está te dando uma chance agora. Nesse momento esse programa está ao vivo. Aonde quer que você esteja. Eu não sei se você está em Belém, se você está em Macapá, se você está em Palmas, Tocantins, se está aqui em Manaus, num leito, na tua casa. Deus está te dando uma oportunidade. Ele está se revelando a você através da palavra e dizendo, Ei, eu sou paciente com você. Longano, eu estou te esperando. Esperando você me reconhecer. Esperando você olhar para mim. Esperando você perceber que eu sou Deus. E que eu posso todas as coisas na tua vida. Autorrevelação tem prioridade mais do que julgar. Deus não nos criou para nos julgar. Deus nos criou para a glória e louvor dEle. Para nós conhecermos Ele. Temos relacionamento com Ele. E hoje Deus quer isso. Deseja que você o conheça mais do que Ele quer te julgar. E isso vai derrubar o argumento de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas acham que Deus é carrasco. Indiferente, ruim. Deus não é nada disso. Quem sabe você tenha ouvido as sugestões do inimigo de Deus. Porque Deus é o teu inimigo. O maior inimigo de Deus é o teu inimigo também. Aquele que opõe. Porque tudo que Deus é de luz, de bom, de benéfico, Ele é de trevas, de mal. É o inimigo de Deus, chamado Satanás. Quem você está ouvindo hoje? Você está ouvindo as sugestões do inimigo de Deus? Que mente para você porque Ele não sabe dizer a verdade? Ele é o pai da mentira. Então Ele não vai dizer que Deus é bom para você. Que Deus é gracioso. Que Deus é longânimo. Que Ele espera. Ele não vai dizer isso para você. Ele vai dizer a mentira. Que Deus é indiferente. Que Deus é impaciente. Que Deus quer julgar você. Mas hoje nós estamos abrindo a Bíblia. Abrindo a palavra de Deus. Para dizer que a prioridade de Deus não é te julgar. A prioridade de Deus é se auto-revelar a você. Para que você o conheça. E conheça o amor extraordinário, extravagante, que Ele tem pela sua vida. Por você. Amém? Então nós estamos aqui desmontando o argumento do nosso inimigo que fala que Deus é injusto, que Deus quer castigar, que Deus quer fazer o mal. Na verdade, a realidade é outra. A realidade é esta. Deus quer se revelar. Revelar quem Ele é para você. Ele quer que você o conheça pessoalmente. Isso é muito tremendo. E hoje nós estamos aqui para dizer isso para você. Sabe por quê? Porque Ele me trouxe aqui. Eu não sou nada. Eu não tenho palavras. Eu não tenho nada. Mas Deus tem as palavras. Deus tem tudo. Deus é tudo. Não olhe para mim. Olhe para Deus. Olhe para a palavra dEle hoje. Deus misericordioso, que ama você e que quer ver você feliz. Deus ama presentear-nos com graça, com fidelidade dEle, com amor dEle, com tudo que nós precisamos. Mas sabe o que a gente precisa fazer hoje? Reconhecer Deus. Precisamos entender que Ele quer que nós o busquemos. Hoje tem muitas pessoas buscando tantas coisas. Buscando em lugares errados. Buscando felicidade no lugar errado. Buscando paz no lugar errado. Buscando, sabe, tudo o que precisa nos lugares errados. A tua busca termina em Deus. Quando você chega para Deus, você não precisa buscar mais nada. Porque Ele satisfaz os anseios do teu coração. Ele perdoa os teus pecados. Ele é mais do que suficiente. E hoje Ele quer que você o conheça. Amém? Ele levantou boas novas para isso. Esse canal que você assiste, Deus inventou e Deus levantou. Não é invenção do homem, não. Deus colocou nas mãos do homem. Para o homem gerenciar. Mas a ideia nasceu em Deus. Sabe por quê? Porque a boas novas é uma maneira de Deus se auto-revelar a você. Aquela momento que você separa aqui, que você assiste a programação que vinha até anterior a minha, que é a voz da Assembleia de Deus, é Deus se auto-revelando a você. Através dos servos dEle ali, falando a palavra dEle. Aí vem um abrindo a Bíblia, depois vem outro pregador pregando. Você vê que tudo é auto-revelação de Deus através dos clipes, dos louvores. Toda a programação está voltada a revelar Deus para você. Então Deus não está, nesses momentos, 24 horas, transmitindo Ele, com o intuito de te julgar. Sim, o julgar vem para aquele que não aceita, para aquele que não quer, para aquele que rejeita Deus. Mas se você for inteligente, você vai perceber que a boas novas, na íntegra, toda ela, o motivo dela, a razão dela de ser, o propósito da boas novas, é revelar Deus, é mostrar Jesus, é levantar Jesus, é a auto-revelação de Deus para você. Porque Deus é longânimo, o ânimo dEle é longo, Ele é paciente. Isso que significa longa-animidade, é um Deus que espera, espera você, por você, decidir, reconhecê-lo e serví-lo. Que palavra tremenda de Deus hoje, aos nossos corações. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar, de todo o teu coração. Isso está em Jeremias, capítulo 29, se eu não me engano, é o capítulo 13, versículo 13. Palavra de Deus hoje para nós. Lembre-se disso, eu vou agora para um breve intervalo, mas enquanto eu estou indo para esse intervalo, você vai fazer algo, você vai ficar na tua mente, olhando e pensando, Deus é longânimo, Deus tem sido paciente comigo, Deus é paciente, Deus espera. Pense nisso. Nós vamos agora para um intervalo, nós vamos voltar daqui a pouco mais neste assunto, falando sobre a longa-animidade de Deus por você. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.